Galera, Ferzinho e Pepe aqui, ó Hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês Onde achar suas pedras, né? Quem tá começando os garimpos Igual a gente É o garimpo por hobby, né? Pra coleção, pra... Sabe, eu faço mais pra coleção Né? Nunca consegui achar Coisa bastante de valor Uma outra coisinha só Mas nem penso em vender, né? Onde achar? Então, ó, estou aqui andando na estrada Procurando barrancos, né? E... A prospecção começa assim É o garimpo de cata, né? Você vai começar a olhar nos barrancos Ver se você começa a achar indício de... De pedrinhas roladas, de quartos, né? Eu vou mostrar pra vocês Um pouco dessa aventura aqui Acompanha aí, galera Uh! Galera, achei uns quartos aqui também na estrada As roladinhas Bem vermelhadinhas Bem vermelhadinhas, tá vendo? Mica Um pedacinho de mica As pedrinhas com bastante minério dentro Legal Mais uma pesquisa aqui, né? Bastante rolada Qual quartos? Dois pedaços Quartos são Quartos são Quartos são duro da bexiga Ó Bonitinho Tem bastante rolada Tem... Ó, as britas Pedra britada, né? Quartos Bastante rolada aqui Essa aqui que legal Ah, isso aqui é legal, ó Tá vendo? Um veio de quartos No meio de outra pedra Tá vendo? Pode ser Basalto Né, ó Legal Vou levar esse pedacinho Pra gente ver depois Tem umas... Bem... Cristalzinhos Aqui Nossa, eu vi uma bem bonita Aqui, ó Ó Cristal fumê rolado Tem outra aqui, ó Fumêzinho rolado Vou levar só pra mostrar pra vocês, ó Jaspe Bastante jaspizinhas aqui Pedrinha rolada tem de monte Né, ó Deixa eu dar um pulo pro outro lado da pista Ó Cara, subiu até o topo de uma... De uma colininha aqui Olha que engraçado, né? A gente começa a fuçar Procurar, né? Aí você começa a achar umas pedrinhas legais As pedrinhas legais Ó Os cristalzinhos O celular tá uma tristeza pra focar Meu Deus do céu Né, umas britas Olha só que legal, ó Tá vendo? Não sei como veio parar aqui Ó Ó a faceta Uma Duas É um pedaço de cristal leitoso Pode ser que veio no meio do barranco aqui Né? Bem bacana, né? Tem bastante pedrinha bonita pequenininha aqui, né? Mas não vou ficar agachado nesse sol aqui não, né? Só tô dando uma olhada por cima Pra ver o que a gente encontra Fazer uma pesquisinha aqui, né? Vai que eu encontro algum veinho aqui, né? De alguma coisa legal Eu possa voltar Mais quartos Ó Um quartocinho meio roxinho, tá vendo? Ai Aqui mais um pedacinho de quartos Ó Bem transparentinho Podia focar, né? Beleza É o sol O sol tá muito forte aqui Caramba Eita O que é isso? Tá com cara de porcelana, né? Aqui é o Mopá Mopá lá de fogo Que eu achei aqui no meio perdida, né? Mas é isso aí, galera Daqui a pouco eu vou Olha quantos pedacinhos de quartos aqui, ó Tudo coloridinho Vou dar uma fuçada Depois eu volto aí pra mostrar pra vocês As pedras mais legais Foram aquelas da estrada rolada E aí, meus amigos De volta Passei por essa Esse pontilhão aqui Né? E olha o que eu acho aqui Um paredão Que legal Parece que tem um Um veio aqui É uma Né? Uma parte Na horizontal Sendo que Parece que as pedras São uns blocões Na horizontal Na vertical Vou chegar perto aqui Não sei se tá com perigo De queda, né? Porque é É beira de estrada Então vamos dar uma chegada Aqui perto É, são São pedras bem Duras Isso aqui Aparentemente É um É um veio De algum outro tipo De pedra Legal, né? Não sei que pedra Que é Ela tá bem Como é que fala? Cor de barro Pode ser até Uma argilona, né? Uma argila Mais antiga Né? Pela forma Com que ela se quebra Né? Parece que é Argamassa Então pode ser argila Né? Aqui tem umas Britadas Ó Quebrou um pedaço Ela não é tão dura assim não Ela é meio arenosa Pode ser argila mesmo Alguma coisa Da argila Deixa eu ir pra lá Depois a gente volta Fala meus amigos Corzinho e Pepe na área Estou indo na caminhada aqui Né? Pra fazer um vídeo pra vocês Eu acabei me topando Com umas pedras aqui na estrada Muito lindas Caramba Tem umas curiosas aqui, ó Tá crivagem, que bonita Ó Umas pretas Eu vou levar alguns exemplares Pra mostrar melhor pra vocês É, eu não vou ficar aqui Porque aqui é um lugar perigoso, né? Estou na beira da estrada Olha Olha isso Não sei se vai dar pra ver Olha lá Caramba Parece âmbar mesmo Então eu vou pegar alguns exemplares Depois eu vou mostrar pra vocês Caraca, moleque Tem umas muito loucas Olha umas pretas Nossa, eu tô adorando isso aqui, hein? Gente, depois vocês vão ver essas pedras É que eu não vou ficar muito tempo aqui, não Olha Nossa, vocês vão ver isso aqui depois Lavadinho, bonitinho A gente continua andando e logo eu volto Bom, galera Os resultados, hein? Um quartzo bem bonito Bem transparente Lindo, né? Eu achei umas pedras transparentes aqui também Olha só Eu não sei se é o âmbar Porque tem bastante pinheiro aqui Ó Espírito Tá muito estranho essa pedra Várias outras, né? Nessa pegada transparente, ó Mas eu acho que não são âmbar, não Tão com cara de Essa daqui, ó Olha a cor da Da superfície dela Se focar, né? Cor de fogo Né? E dentro você vê umas escamas As capelinhas, né? Parte mais escura Parte mais clara Eu tô suspeitando de uma ágata Ou de alguma coisa do tipo Pela sua transparência Não sei se tá pegando aí Né? Outras Acho que isso aqui são calcedônias, tá, gente? Acho que são calcedônias Não são Ágatas, não Algumas britadas Essa aqui é legal, ó Também ela tem duas partes, ó Uma mais clara e uma mais escura Não sei o que pode ser Não sei nem se tá focando aí Ah, pretas, né? Que pode ser o basalto Alguma outra coisa Essa aqui também é transparente Olha Deve de ser calcedônia Essa aqui com o veio de quartzo No meio, né, cara? No meio dela, né? É, foi isso aqui que eu achei, galera Por enquanto Né? Olha, trouxe a ferramentinha, né? Pra caso precise quebrar Uma pedra Uma faquinha pra desenterrar Pra precisar cortar alguma coisa, né? E é isso aí, galera Espero que tenham gostado desse Desse garimpinho Foi um garimpo de cata, né, gente? Foi um garimpo de De coletar Olha, achei calcedônias, ó Tá vendo? Ai, que belezinha Calcedônias Né? Então, você vai Coletando os materiais Depois você vai tentando Fazer a identificação delas Essa aqui eu gostei Pode ser até uma ágata, viu? Pela crivagem aqui em cima, né? Ó Vou mostrar em detalhes Tá vendo? Eu acho que é uma ágata mesmo Pela crivagem Pelo desenho interno dela, né? É uma ágata Com inclusão de quartos Tá? Aqui embaixo é o quarto Tá vendo? Muito bacana Uma pedra muito legal Aí vocês vão guardando Pra coleção Pra fazer cabochões Pra troca Essa aqui é bem lisinha Mas acho que não é nada Deixa eu dar uma batida nela aqui Pra não quebrar, bicha Dura, hein? Quebrou Olha a parte interna Bem lisa Tá vendo? Se Se focar, né? Sei lá Pode ser calcedônia também Jaspe, né? Para as pedrinhas legais Tá vendo? Tá mais legal, né? Essa aqui parece ágata Deve de ser, viu, gente? Mas Um feliz final de semana Não sei se eu vou postar o vídeo hoje, né? Um bom final de semana pra vocês Deus abençoe a todos E Vamos que vamos, hein, galera? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.